Música Mais um Bike Vlog, dessa vez aqui na cidade de Campina Grande, terra que eu amo e tenho certeza que muitos inscritos aqui do canal são aqui de Campina Grande, campinenses, povo querido e olha só que percurso bacana que eu vou fazer hoje aqui nesse Bike Vlog eu vou partir daqui da Universidade Estadual da Paraíba, o EPB e vou até o FCG, Universidade Federal de Campina Grande, um percurso razoavelmente pequeno, são apenas 2km mas tenho certeza que você vai amar o caminho daqui até lá e vamos embora! Música Olá amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, esse é o espaço para você que gosta de viagens, aventuras, turismo, cultura, tecnologia muita informação, sexualidade, saúde, enfim, aqui vamos descobrindo juntos tudo que há de bom e possa tornar a nossa vida cada vez melhor e mais gostosa eu sou o David Duan e hoje vou te levar comigo em mais um Bike Vlog, dessa vez aqui em Campina Grande a rainha da Borborema e olha só que percurso bacana, principalmente para os estudantes, universitários, pessoas que moram em outras cidades e desejam conhecer um pouco melhor os detalhes aqui de Campina Grande eu vou fazer um percurso razoavelmente pequeno de pouco mais de 2km que é exatamente o que interliga as duas principais universidades públicas aqui da cidade a UEPB e a UFCG na verdade o trajeto razoavelmente curto são pouco mais de 2km mas um percurso super interessante, com vários equipamentos públicos daqui até lá e eu vou ter o maior prazer de mostrar para vocês a partir de agora vem comigo! Música Bom, iniciando aqui o nosso percurso Música e a gente parte aqui do centro administrativo da UEPB onde funcionam a reitoria e a biblioteca central Música Eu inclusive, para quem não sabe, eu fiz mestrado e doutorado aqui em Campina Grande morava bem pertinho aqui das universidades e sempre vinha correr, caminhar, pedalar aqui nesse lugar e é bem interessante, um lugar bastante verde, ventilado inclusive, aqui pertinho tem um açude de bordo ao congó, tem uma brisa bacana e é bem interessante esse percurso para a prática de atividades físicas Bom, partimos agora aqui da UEPB, vocês estão vendo aqui atrás os edifícios principais, o da reitoria e também a central de integração acadêmica aqui do meu lado, o Villa Capri, que é um condomínio que fizeram agora há pouco bem interessante, são vários blocos de apartamentos, bem interessante esse lugar Na verdade, esse condomínio, o Villa Capri, ele ainda está em construção Alguns blocos já foram entregues e alguns outros estão em construção Como vocês viram, eu dobrei aqui à direita, na verdade o caminho para a UFCG é para a esquerda de quem desce da UEPB, mas eu vim aqui à direita para poder mostrar para vocês rapidão aqui um condomínio importante aqui da região, que é muito utilizado por estudantes de fora para morar aqui em Campina, profissionais também que trabalham aqui em Campina Grande, na UFCG, na UEPB e um dos lugares que buscam bastante e bem utilizado é o condomínio residencial Dona Lindu Gigantesco! É relativamente novo, deve ter uns 10 anos mais ou menos de construído e entregue Inclusive na época em que eu estudava aqui em Campina Grande, mestrado e doutorado tinha alguns amigos meus que moravam aqui e é uma região muito bacana Bom, aqui estamos chegando aqui na Vila dos Teimosos, como é conhecida isso aqui Isso aqui antigamente era uma comunidade bem carente A comunidade surgiu de uma invasão ocorrida nos anos 80 por pessoas carentes que vinham à Campina Grande em busca de melhores condições de vida Os moradores ficaram conhecidos como teimosos porque resistiam a todas as tentativas de remoção Inclusive as enchentes do açude Mas hoje melhorou bastante Hoje está urbanizado, a questão dos alagamentos mudou bastante Na verdade são quatro grandes residenciais Dona Lindu 1, 2, 3 e 4 Todos com de 13 a 16 blocos cada um Aqui é a portaria do Dona Lindu 3 Na verdade são vários blocos dentro desse bloco 3 No total são quase mil apartamentos 944 para ser mais exato Oferecem boa estrutura, salão de festas, quadras poliesportivas Vamos lá agora voltar ao percurso normal Foi só um acréscimo que eu fiz aqui para vocês conhecerem um pouco mais aqui do trajeto E vamos voltar em direção ao FCG O que vemos aí são dois adensamentos habitacionais com histórias bem distintas Um marcado pelo sofrimento, falta de planejamento e estrutura Já o outro com toda a assistência governamental Um bom planejamento que representou o sonho para muita gente Interessante que ambos adensamentos convivem hoje em total harmonia E aqui gente, o parque do Modo Congó O parque foi inaugurado em duas etapas 2017 e 2018 pelo governo estadual Passando aqui em frente ao globo da UFCG A unidade de saúde Alguns laboratórios O curso de medicina, biologia É o CCBS É o centro de ciências biológicas da saúde Tem esse artifício aqui Grande, né? Alto Está sendo construído aqui bem pertinho do Vila Cabre Que eu mostrei ainda pouco A obra já está bem adiantada Vocês estão vendo aí nas imagens E aqui do meu lado direito Uma bela calçada E continua ainda o globo da UFCG Ou seja, passamos um pedacinho do parque de Modo Congó Aí tem o globo da UFCG E agora inicia mais um pouquinho Mais um pocão na verdade Outro trecho aqui, outro pedaço Do parque de Modo Congó Inclusive, a parte principal do parque de Modo Congó Fica aqui onde eu estou chegando agora A região aqui servida de transporte público, coletivo Muitas opções de transporte coletivo por aqui Eu sempre achei interessante essa cobertura Que eu acabei de passar embaixo Vocês viram ali, né? É uma cobertura que ela cobre a avenida aqui Na verdade só serve para isso Cobrir a avenida Como se fosse um pote, digamos assim E aqui ainda continua do meu lado direito O parque de Modo Congó Tem uma arquitetura linda Atualmente encontra-se carente de manutenção Na expectativa de ser repassado Para o controle da Prefeitura Municipal de Campina Grande É um espaço riquíssimo em atrativos de lazer e esporte E turístico, claro Podendo ser considerado um dos principais equipamentos públicos de Campina Aqui logo de cara A parte da saúde De ciências biológicas e da saúde da UEPB Que a gente passou indo agora também No centro de ciências biológicas e da saúde da UEPB Ficam bem próximos um do outro E aqui o centro de ciências biológicas e da saúde da UEPB E logo junto A parte de biologia marinha Olha só que bacana Tem muitos laboratórios aqui Aí agora eu estou chegando aqui Mais especificamente Na entrada principal Da UEPB E olha só que bacana Entrada imponente O nome grande A entrada e saída de veículos Vou até fazer Um giro aqui Nessa rotatória aqui Mesmo na frente da entrada Para vocês verem Em detalhes Essa entrada imponente Aqui da UEPB Muito bacana Umas letras bem interessantes Já passei Passei delas agora Vocês veem aí Elas de costa Estou passando aqui na entrada Então aqui é quem chega na UEPB Ou seja, lembrando Essa área aqui temos a UEPB E também O bloco O centro de saúde Da UEPB Fica tudo muito próximo aqui Resolvi voltar um pouquinho aqui Para mostrar para vocês A entrada aqui Do centro de educação física Da UEPB Veja o campo Um campo muito legal Eu costumava vir correr aqui Quando eu morava aqui Em Tupina Grande Onde são realizadas as atividades práticas Do curso de educação física A UEPB e a UEPB A UEPB e a UFCG São as duas instituições de ensino superior principais Aqui de Tupina Grande E é enorme a quantidade de alunos de fora De outras cidades, de estados De outros estados Que vêm estudar aqui em Tupina Grande Especificamente Nessas duas instituições E é interessante Que elas são muito próximas Uma da outra Vocês veem Eu estou aqui girando Mas na verdade São um pouco mais de dois quilômetros Entre o campus principal De uma E o campus principal da outra Vocês estão vendo ali ainda atrás A entrada principal da UEPB Aqui do meu lado direito Continua o campus da UEPB A parte de educação física Aqui do meu lado esquerdo Tem a escola técnica redentorista Que é uma instituição de ensino De nível médio Bastante conhecida E conceituada também Aqui em Tupina Grande Eu estou chegando aqui Em mais uma rotatória Ou seja Quem vem da UFCG Para chegar lá na UEPB Passa-se No caso Em duas rotatórias Ambas bem interessantes Essa também tem um letreiro Bem bacana Bem arborizada Porque na verdade A gente já está no verão aqui Acaba ficando um tanto seco Seca essa região Mas Eu acho muito interessante Esse pergunte E daqui eu já estou vendo a UFCG Para vocês terem uma ideia De como é perto Aqui do meu lado direito Já terminou O campus da UEPB E o que eu tenho aqui agora São as margens Do açude Do Bordó Congol Nesse horário Que eu estou passando aqui Com volta De 5 horas da tarde É lindo demais Esse açude É um dos lugares De campina grande Que eu mais gosto É o açude Do Bordó Congol Contemplar o pôr do sol aqui É muito bacana Eu vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho Aqui do meu lado esquerdo Já é a UFCG Tem uma pequena comunidade Comunidade muito antiga Esqueci agora Vocês estão vendo aí na tela O nome exatamente Dessa comunidade E atrás dessa comunidade Ou seja Uma rua atrás Já é a UFCG A parte de engenharia elétrica Engenharia mecânica Onde eu cursei mestrado e doutorado Exatamente aqui pertinho Ou seja Mestrado em engenharia quica Doutorado em engenharia de processos Então esse aqui para mim Era o meu quintal Dava muito por aqui No final da tarde Terminava as aulas As atividades Para os laboratórios Aqui do meu lado O açude do Badó-Cangó Com o sol Já baixando ali Essa área aqui Tem engenharia de minas Inclusive um museu De pedras Que é praticamente Um dos pontos turísticos Aqui de Campina Grande Bem interessante Museu de pedras Tem a creche também Unidade infantil Fica localizada aqui dentro Do campo também Nessa área Gente E esse por do sol Poxa vida Eu vou até parar Um pouquinho agora Deixa eu descer Um pouquinho aqui né Na margem aqui do açude Deixa eu descer Aqui é o local Para recarregar as energias Fazer alongamento Agradecer Sentir E interagir Com o natural Que faz bem Muito gostoso Estar aqui E vamos seguir E depois desse show De imagem Desse por do sol Aqui Passando o Badó-Cangó Chega aqui na rotatória Bem na esquina Da UFCG A rotatória é grande Isso aqui Em dia ledivo Nossa senhora É um trânsito Gigantesco Tem um posto Caso aqui Muito conhecido Essa rotatória aqui Ela é muito utilizada Por alunos Para farrinhas Tem um espetinho Ali no meio Que é muito frequentado Por alunos Na sexta-feira Fica lotado Música ao vivo E o trânsito aqui É pesado Dia de semana Em dias ledivos Aqui o bairro Do Badó-Cangó Bastante procurado Também por alunos Professores Tem uma parte aqui Que é conhecida também Como O bairro universitário Alguns chão Porta-cangó Alguns bairros Universitários É uma área Já mais nobre Isso aqui Diferente lá Daquele lugar Que eu mostrei O Dona Linduca Mais popular Aqui já é mais Elitizado Mais nobre Novens bons Caros E agora Estou passando Aqui em frente Ao UFCG Já Vocês já veem Aqui do meu lado Esquerdo A calçada Do campus principal Da UFCG Uma avenida dupla Olha só Se está assim Em época de pandemia Imagina como é isso aqui Em época de aula Dias letivos Laboratório Aulas funcionando Alguns edifícios Bem bacana Aqui nessa área Tem também Opções de pitinete Apartamentos Mais simples Também aqui Em volta do golpe É muito bom Fazer esse percurso aqui Aqui claro Que essa parte Toda Tem um trânsito Mais pesado Mas Muito acima Do jeito Só tem cuidado Cheguei aqui Na frente Da UFCG Está ali Chegamos Ao final Do nosso percurso Do campus Da UFCG Cansei Acho que mereço Um like De vocês Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva No nosso canal Compartilhe esses vídeos Deixe o teu comentário E esse foi o nosso vídeo Espero que vocês Tenham gostado Esse foi o nosso percurso Do campus principal Da UFCG Até o campus principal Da UFCG Aqui em Campina Grande Beijo Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau